Olá amigos, meu nome é Leandro Forteira e esse aqui é o Sinfone. Estamos na desenha do número de fatores. Bom dia, lagartichada. Olha o que é que foi, depois do Sinfone. Bom treinado, levando seu exercício para a trilha. Estamos no capítulo 6, a partir da página 64. Esse exercício para a trilha e trilha segue os mesmos princípios que os exercícios para a rua. E as pistas, com algumas adaptações. O trem e trilha se presta para o mundo da corrida. Para corridas de alta distância, lenta ou long as long as distance. Longas corridas em ritmo confortável. Que podem ser intercaladas com caminhadas. O famoso carro corre. O carro corre, o carro corre caminho. Nós das crianças na superfície, que ali dentro. A velocidade e a cadência. Passos a se tornar secundários. A maior diferença é que nas ruas você pode ir mais rápido. Mas na trilha você vai ter mais resistência. Você vai ter que, de certa maneira, abandonar a questão da velocidade em qualquer parte do trilho. Você vai estar mais focado, hein? A maior diferença é que nas ruas você pode ir mais rápido. Mas na trilha, a mais resistência do próprio terreno. Assim você abandona as marcas dos que você gostaria de fazer, hein? Vítimo mais forte. Tanto aqui na trilha, que você procura emitir a sua corrida. Não pelos quilômetros corridos, mas pelo tempo que você passa na trilha. Aqui, lá dentro da minha parte. Eu não concordo muito com essa parte do livro. A resta do tempo é bastante importante para você se acostumar. Mas você tem que conseguir correr a distância e o tempo também. É diferente você correr 5 quilômetros em 5 horas e você correr 100 quilômetros em 5 horas. Você, meu pensamento, você tem que parar se baseando nos dois. No primeiro momento, você usa o tempo como referência. Em alguma parte do seu treino, você tem que começar a aliar a segunda parte, que é a distância pelo tempo. Lembrando aqui que foi uma nota minha nessa parte, tá? No livro, só considera o tempo. Belezinha? Eu sigo fazendo o treino, porque eu gravei na mundial 47 horas que são antes. Tchau pra vocês. Fiquem bem.